Vem aí! Primeiro Arraiá do Clube Moreno, dia vinte e dois de junho. Muito forró e animação com Léo Lima e Bruninha. E aquecendo a galera, o DJ quer sucesso em toda a região. DJ Leandro. Primeiro Arraiá do Clube Moreno, dia vinte e dois de junho, a partir das vinte e duas horas. Forró, animação e muita curtição. Venda de ingressos no carro de som e no Clube Moreno. Casatinha antecipada, quinze reais. Individual, dez reais. Vai ser bom demais! A gente se vê lá! Venda de ingressos no carro de som e no Clube Moreno, dia vinte e dois de junho, 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 dia vinte e dois de junho. Legenda Adriana Zanotto